Bom dia pessoal, sejam todos muito ouvintes e marcado aqui da Wall Street Invest dia 29 de abril de 2021 Os mercados internacionais amanhecem em sua maioria em alta, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia A Europa somente, a Alemanha nesse momento aqui cai, nesse momento o índice SP500 sobe 0,71% O índice Dow Jones sobe 0,42% Essa semana esses índices não estavam com muita força devido principalmente a fala que nós tivemos ontem do presidente do FED, Jairão Paulo Indicando que não vai alterar o preço, principalmente para diferenciar o preço da taxa de juros do Brasil O índice A50 da China fechou em alta de 1,22% O índice DAX da Alemanha cai 0,36% O índice FTC do Reino Unido sobe 0,72% E o índice Petróleo WTI quer negociar no Texas sobe 1,32% nesse momento Esperando um aumento mais forte, principalmente do consumo do petróleo Ontem nós tivemos a fala do Biden também pedindo em relação ao Congresso para uma atualização do estímulo de 1,8 trilhões de dólares Isso faz com que o dólar, nem resto do mundo, perca força em relação ao dólar americano Consequentemente, aqui nós vemos aqui no Brasil que ontem, por exemplo, o dólar acabou perdendo 2% do seu valor Isso é muito importante para a economia brasileira porque desvaloriza o dólar Consequentemente, as importações acabam ficando mais baratas e as exportações também acabam diminuindo o lucro dos exportadores Nós tivemos essa semana também os resultados da Apple e Facebook e isso pode acabar afetando muito as bolsas mundiais A CSN teve um lucro muito importante essa semana também Pensam que teve 2,3 bilhões de reais de lucro Um lucro 6 vezes maior do que realmente estavam esperando Então isso é muito importante vocês ficarem ligados nessa parte da CSN Então bons negócios a todos e até amanhã